Bom dia, Marcão. Obrigado, Marcos Andrade. Agora a gente confere a situação das rodovias que servem a região de Campinas. Nós temos imagens do sistema Ayanguera-Bandeirantes. Você vê aí o quilômetro 61 da rodovia Ayanguera, situação relativamente tranquila neste trecho. Agora o 109 da Ayanguera entre Campinas e Sumaré. Você vê que o condutor não enfrenta problemas para trafegar também neste ponto. Mesmo quadro de normalidade é verificado no quilômetro 19 da rodovia dos Bandeirantes, na aproximação à capital paulista. Visibilidade boa em toda a malha viária regional. Daqui a pouquinho a gente traz outra panorâmica das estradas para você. Agora vamos conferir as manchetes dos jornais desta quinta-feira. Metro Campinas. Rodízio Branco tenta minimizar crise hídrica. Correio Popular. Caminhões-pipa atenuam o drama da água na periferia. Folha de São Paulo. Há 11 dias da eleição, Aécio e Dilma mantêm empate. E o Estado de São Paulo. Água em São Paulo pode acabar em novembro, admite Sabesp. A polícia de Americana, através da Delegacia de Investigações Gerais, prendeu dois homens em Sumaré. Um deles é acusado de praticar dois ataques promovidos por uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas em 2006. A repórter Andréa Marques tem as informações. Bom dia, Andréa. Bom dia, Sena. Os dois homens já eram procurados pela justiça. Edivan de Freita é acusado de ter matado o motorista de ônibus durante os ataques comandados por uma facção criminosa que aterrorizou todo o Estado de São Paulo em 2006. Já Roberto Messias da Silva é suspeito de roubo e estava foragido há quatro anos. Os dois foram presos quando tentavam apresentar documentos falsos. O caso foi comandado pela Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Americana. É com você, Sena. Ok, Andréa. Obrigado. E a Prefeitura de Sumaré abriu sindicância para apurar denúncia de que um médico teria humilhado uma paciente num centro de saúde da cidade. A repórter Fernanda Marion tem as informações. Uma dona de casa de 19 anos procurou o centro integrado de saúde do bairro Nova Veneza, em Sumaré, com fortes dores de cabeça e com a pressão baixa. A mulher foi atendida por um clínico geral. Segundo ela, o médico a desrespeitou e também a humilhou. Isso porque o funcionário teria dito que o problema dela era a falta de ocupação, já que a moça não trabalha fora de casa. Indignada, ela registrou um boletim de ocorrência. A Prefeitura de Sumaré informou por meio de nota que a atitude do médico não representa a filosofia da rede municipal de saúde e também que já abriu um processo administrativo disciplinar para apurar o que aconteceu. De Sumaré, Fernanda Marion. Moradores de Campinas estão enfrentando hoje mais um dia sem água. Nesta quarta-feira, nossa equipe acompanhou o drama da população. No Jardim Santo Antônio, na região do Ouro Verde, a situação é uma das mais críticas. Este é um dos 17 bairros afetados pela falta de água. Há seis dias, não há fornecimento em várias casas. No início da tarde, nesta casa, que fica na região mais baixa, finalmente foi possível abrir a torneira e vê-la novamente. Breve alegria, já que a pouca pressão não permitiu que ela chegasse onde deveria. Aí, começou outra manobra. Transportar os baldes cheios, ladeira acima, para tentar colocar as tarefas em dia. Mas, para ter esse bem, a moradora teve que comprar as pressas, mais baldes. Tive que comprar, tirar um de onde que não pode. Aí, foi que fica complicado. Uma realidade que tem piorado por causa das altas temperaturas. O calor desses dias fez com que o consumo de Campinas passasse de 2.800 litros por segundo para 4.000. Por outro lado, a captação diminuiu por causa da má qualidade da água do rio Atibaia. Para tentar amenizar essa situação, o governo do estado autorizou a liberação de mais água do sistema cantareira para a região de Campinas. De 3 metros cúbicos por segundo para 3,5. Essa pequena quantidade já é suficiente para melhorar as condições dos poluentes dos rios e ainda facilitar o tratamento. Mas, enquanto esse volume não chega, a população fica sem muitas alternativas. E por conta da crise no abastecimento em Campinas, a Sanasa vai passar a divulgar diariamente a lista de bairros com risco de falta d'água. O primeiro comunicado vai ser feito hoje às 9 da manhã. Nesta quarta-feira, 20% da população foi afetada. Apesar do drama vivido pela sociedade, como vimos na reportagem, a empresa não admite iniciar um racionamento programado. Enquanto o cidadão sofre com a falta de água, nossa equipe flagrou vazamento em um reservatório da Sanasa, no Jardim Carlos Lourenço. Tanta abundância desperdiçada chamou a atenção dos moradores do Jardim Carlos Lourenço. Judiação, porque a falta d'água que tá, né? É até triste, né, ficar desperdiçando água assim, né? Em alguns bairros de Campinas, a torneira secou de vez. Sem uma gotinha sequer, a população saiu às ruas para protestar. A situação ficou tão crítica que 250 pessoas revoltadas pela falta d'água fecharam a Avenida Pastor João Vieira, no bairro Santo Antônio. No Jardim Carlos Lourenço também falta água dentro das casas. É só na rua que se vê essa enxurrada sem destino. E pode até parecer estranho. Esse vazamento aí fica bem em frente a um dos reservatórios da Sanasa. Justamente a empresa responsável pelo abastecimento na cidade. A nossa equipe está quase a uma hora aqui e dá pra ver que a água continua saindo com bastante força. Parece até estar limpa. Os moradores dizem que esta não é a primeira vez que isso aqui acontece. É a quarta vez só neste mês. Mas o que fazer com tanta água assim na rua? Pro Snoop não teve tempo seco. O cãozinho aproveitou para tomar um banho daqueles. Mesmo assim, ninguém gostou do que viu. O desperdício de água esquentou ainda mais a cabeça da população. Isso é uma tapa na cara da sociedade. A Sanasa disse que enviou uma equipe para realizar os reparos no reservatório. A empresa explicou que o vazamento foi causado por um problema mecânico em uma boia instalada na chegada da água. O problema é que não tem um sistema ali que identifica vazamento. A imprensa precisou ir lá. Fica uma hora. Primeiro a população ligar para a reportagem. Depois a imprensa, a equipe, ir ao local e constatar o problema. E depois avisada, a Sanasa vai ver o que está acontecendo. Bom, ainda nesta edição você vai ver outras informações sobre a crise hídrica aqui na região. E em instantes, dúvida em relação à qualidade da água faz aumentar a procura pelos purificadores em cantinas. Mas é um instante só, não saia daí.